Porta celular. Pois é, essa é mais uma das novidades que eu estou trazendo aqui para o canal. Mais uma ideia aqui do canal Liz Amor e Artes. Desde já, deixe sua curtida, pois só assim você estará ajudando o canal a crescer. E aí, gostou da novidade? Pois é, então compartilhe para que mais pessoas vejam. Pode ser que outras pessoas gostem também. Então, vim apresentar este celular muito bom e legal. E que não ocupa quase nada de espaço. Pode ficar em cima da mesa ou em qualquer cantinho. Com ele vai ser muito mais fácil para digitar. É só colocar a mão e veja como é útil para qualquer pessoa ou idade. E sabe do que mais? Dá para fazer de qualquer cor. E se você for como eu, que precisa editar vídeos para postar, pode ter certeza. Agora vai ficar muito mais fácil. E aí, gosta de facilitar a vida? Digitar o celular sem pegar ele na mão? Gosta de objetos que sejam úteis de verdade? É só você deixar seu comentário que eu vou ensinar exatamente o que você deve fazer para ter o seu. Como você vai fazer de maneira fácil. E dá para usar carregando, porque esse porta celular já deixei a entrada para poder passar o carregador e poder estar carregando ele. Como eu disse, esta é apenas mais uma das minhas ideias. Aqui no canal tem várias ideias em passo a passo. Veja esta e outras ideias. Se inscreva no canal e seja um dos primeiros a ver. Todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir este. Beijo, xerri. E deixe seu comentário para receber as minhas dicas de como você deve de fazer. Para ter um porta celular igualzinho a este. Ou em outra cor. Isto é você que decide. Veja como é fácil. Coloco para lá. Coloco para cá. E até o próximo vídeo. Que massa. Estou amando este porta celular. Digitando. Uma rodadinha agora. Para você ver como que está. Show de bola, né? Uhul! Palmas! Para o porta celular. Este é meu. Faça o seu. E aí E aí Obrigado.